E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje nesse clima, nessa cor, nesse ângulo, essa iluminação que me faz ficar um pouco sério assim pra apresentar pra vocês o nosso desafio de edição de vídeos, o Tips & Challenge. Se você é novo aqui no canal, não conhece o Tips & Challenge, o negócio é o seguinte, nós aqui vamos propor pra vocês criarem um filme, um videozinho aí num determinado tema que normalmente não é muito usual. Se você já tá acostumado com o canal, já deve ter percebido que a gente não curte muito coisas usuais por aqui. Então, já rolou tema de tudo quanto é tipo no nosso desafio. E não vai ser diferente com o desafio desse mês de agosto, que também vai durar o mês de setembro e terá o resultado divulgado no mês de outubro. O nosso Tips & Challenge número 3 de 2017 está completamente relacionado a todo esse climão que vocês estão sentindo com esse vídeo. Será um challenge de terror. Sim, tem tudo a ver, né? Porque no dia que o resultado vai pro ar é na véspera do Halloween. Não que a gente deva comemorar o Halloween aqui no Brasil, mas como todo mundo conhece, então a gente achou interessante misturar as coisas aí. E vocês terão que criar algo relacionado a terror. E o Tips & Challenge vai funcionar um pouquinho diferente dessa vez. Vocês não vão ter um formato pré-definido pra vocês criarem. Vocês vão ficar completamente livres com relação ao tipo de vídeo que vocês vão criar. A obrigação de vocês é criar um vídeo que esteja dentro desse gênero de terror. E tem uma coisa que vai ser essencial pra produção do seu vídeo. Que é isso aqui. Sim, uma caneta. E não, não é pra você escrever uma história com essa caneta. Mas sim, a sua caneta terá que ser o centro da sua história. Então você pode criar um curta, pode criar um comercial, pode criar um trailer que seja. Mas tem que envolver uma caneta. No meu caso, essa caneta aqui é da Adobe. A sua não precisa ser da Adobe. Pode ser qualquer outra caneta. Mas tem que ser uma caneta. E o seu filme sobre a sua caneta poderá ter até 3 minutos. No mínimo 1 minuto, tá? Não vamos ser televisosos e produzir coisinhas muito curtas. 1 minuto até 3 pra você produzir um vídeo no gênero terror, utilizando uma caneta como centro da sua história. E quanto tempo você terá pra produzir o seu vídeo com a sua caneta? Você vai ter de hoje, que esse vídeo tá indo pro ar, até o dia 18 de outubro, pra enviar o seu vídeo através do formulário, cujo link estará aí na descrição, aí embaixo. Beleza? O formulário tá lá no site do Brainstorm Tutoriais, o link tá aí embaixo, como eu falei. E lá você também vai poder ver as regras, tudo bonitinho, pra não ficar com dúvida nenhuma relacionada ao nosso Chips & Challenge. Mas, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários, escreve aí, que eu vou respondendo nos próximos Chips & Tricks. E a premiação do nosso Chips & Challenge eu divulgarei no decorrer dos Chips & Tricks aí no nosso canal. Então, acompanha o Brainstorm Tutoriais pra você ficar ligado e saber o que você pode ganhar, caso você participe. Mas participa lá, cria aí um vídeo no gênero de terror, com um formato livre, mas que tenha uma caneta como centro da sua história. Esse é o nosso tema desse mês de agosto, setembro e outubro. Tô muito ansioso pra ver as produções de vocês, hein? Como eu disse, qualquer dúvida, comenta aí embaixo que a gente vai respondendo nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!